Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai ter que pensar muito bem antes de se arriscar. Tente passar algum tempo sozinho para ajudá-lo a resolver as coisas. Embora você possa estar tentando lutar contra isso, o seu ritmo atual está chegando ao limite. Pense em relaxar completamente quando finalmente tiver chance. Humor Você vai ser capaz de pensar mais em você. Certifique-se de não se negar a oportunidade. Leve os seus planos adiante. Amor Seus ideais vão fazer você querer continuar conversas anteriores que foram interrompidas. Se você estiver comprometido, você vai entender melhor o seu parceiro e se estiver sozinho, há previsão de uma amizade promissora e romântica. Dinheiro Você vai ser desafiado verbalmente e será forçado a tomar uma posição. Evite fazer qualquer compromisso hoje. Trabalho Você estará decidido a agir rápido. Hoje, você correrá perigo de ficar sem fôlego. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã. Tchau Tchau